Uma das primeiras atividades da BITS 2014 foi a largada do Grand Prix Inovação, iniciativa que reúne a Federação da Indústria do Rio Grande do Sul e o Senai. Três equipes participam da jornada que terá 48 horas de duração. O desenvolvimento será em torno da mobilidade e os melhores aplicativos serão conhecidos na quinta-feira 15. Em entrevista ao portal Convergência Digital, o diretor de operações do Senai Rio Grande do Sul, Carlos Traim, admite que fazer inovação aqui, em especial na indústria, não é uma tarefa simples. Talento não falta, o que falta é mão de obra qualificada. Assista a entrevista do diretor do Senai. Por que o Senai decidiu apoiar o Grand Prix de Inovação aqui na BITS 2014? Porque nós tivemos a grande oportunidade de participar aqui a convite dos organizadores da BITS de um espaço de inovação. E, recentemente, o nosso Departamento Nacional realizou em São Paulo este evento pela primeira vez no Brasil, proporcionando aos nossos jovens, alunos, instrutores, técnicos e demais parceiros, com assessoramento de empresas, fazendo mentoring, resolvendo um determinado tipo de problema, para mostrar para a sociedade, a comunidade, principalmente as indústrias, que é possível inovar e é possível contar, através de uma equipe multidisciplinar, de talentos que nós temos aqui, algumas soluções para determinados problemas colocados. O Grand Prix que se tem como tema a mobilidade, o que exatamente vocês estão esperando desses jovens que estão aqui, desses talentos que estão aqui trabalhando e que vão ficar nessas 48 horas? Que tipo de aplicativos vocês estão esperando? O tema mobilidade é muito amplo, ele encontra aplicação em sistemas informacionais, no trânsito, na locomoção de pessoas, de transporte mais racional, então é muito amplo. Está sendo publicado, neste momento, na internet o desafio. Então, isso foi guardado a sete chaves até este momento. Mas o que nós esperamos ao final deste evento, que sejam apresentadas uma série de ideias viáveis de execução, para resolver alguns dos problemas, no que se refere à mobilidade urbana, de comunicações, enfim, no mais amplo significado dessa palavra, desse significado que é tão importante nos dias de hoje. Inovar no Brasil não é simples. Há várias barreiras, se discute muito esse processo de inovação no Brasil. O governo está trabalhando nessa questão, mas ainda há muito por fazer. Como é que vocês enxergam hoje o estágio da inovação no Brasil? Eu acho que, diferente de outros países desenvolvidos, nós estamos realmente iniciando um processo em nível de país, em nível de sociedade brasileira. Nunca antes se valorizou tanto a inovação como nesses últimos anos. Existe uma série de programas governamentais, outros programas privados, conduzidos como o do Senai, procurando apoiar a inovação. Procurando apoiar, no nosso caso, predominantemente a empresa, a indústria brasileira, a desenvolver novos produtos e novos processos. Tanto quando se refere a um desenvolvimento incremental, como uma inovação radical. O que precisamos é capacitar cada vez mais pessoas, mais profissionais, habilitar nossos gestores com a gestão da inovação, para que verdadeiramente a nossa indústria consiga fazer a sua inovação, no que se refere a processos, em produtos já realizados, com novos produtos, que vão resolver uma série de problemas que nós temos hoje, nos mais variados campos da tecnologia. Está mais fácil conseguir mão de obra para pensar em inovação no Brasil? Olha, não. Profissionais habilitados, devidamente capacitados, realmente está em falta no país. Mas existe uma série de programas, como Ciências Sem Fronteiras, que nós estamos bastante esperançosos que nós tenhamos profissionais que estão no país, brasileiros que estão fora do país, que retornem, e outros que vão aprender, principalmente com a experiência de quem já realizou a inovação e vêm realizando com sucesso, mundo afora, para que nós tenhamos essa expertise aqui no país.